Se tem esporte, tem campeão! Richard Leut, seja muito bem-vindo, viu? Que prazer te receber aqui no nosso estúdio. Como é que você cumprimenta no Kung Fu? Não é nada de mãozinha, não. Olha lá, tem um jeito certo. Ah, eu fiz com a mão errada, inclusive. Você aí, tá vendo a gente? Aí, tá certinho? Qual que é o significado, Richard? A mão direita pro chinês é a mão agressiva, a mão forte. E a esquerda é a mão educada, é o oposto. Então, quando a gente coloca a mão esquerda por cima da direita, principalmente ela fechada, significa que a educação prevalece a agressividade, a força. Que bacana! Quando ela é aberta, é um cumprimento competitivo, um cumprimento de luta. Adorei! Nossa, pra vida, né, gente? Aliás, tudo do Kung Fu a gente leva pra vida. Eu tô aqui com o Richard Leutz, mas que também, no sobrenome correto, italiano não, alemão, né? Como é que eu falo o sobrenome? É, Leutz. Leutz. Richard Leutz, gente, da Associação Garra de Tigre, que já é histórica aqui. Uma lenda, gente, do nosso esporte tá aqui com a gente hoje. Mais precisamente, do Kung Fu. E tá aqui por quê? Porque teve um campeonato importantíssimo neste final de semana, campeonato brasileiro, disputado em Brasília. E tá voltando com medalhas, é isso mesmo? É, são as minhas duas. Olha, você competiu, trouxe medalhas aqui, ó, pra gente no campeonato brasileiro. Eu já vou dar um destaque pra você nessas medalhas. Mas conta pra gente, foi assim um todo, né? Não foi só você que ganhou medalha lá, certo, Richard? Não. Esse evento é o mais importante do ano pra gente, né, no Brasil. Então, é o ano inteiro pensando nele. O ano inteiro pensando nele, passando por fases classificatórias, a gente teve que passar por regional, a gente teve que conseguir vaga no Paulista, pra chegar no brasileiro. Então, vai afunilando, afunilando. E aí, a gente conseguiu levar cinco atletas, disputando sete medalhas, e a gente conseguiu trazer sete medalhas. Não sete de ouro, mas colocar todos os atletas no pódio é muito difícil no brasileiro. Foi um resultado, assim, excelente. Que bacana! Inédito, a gente pode dizer? Pra Associação Garra de Trig, não, né? Não, a gente já teve casos de trazer medalha com todos os atletas, mas não é uma coisa fácil, definitivamente não é uma coisa fácil. Aliás, já não é uma coisa fácil ir pra uma competição como essa, né? A gente já vai entrar nesses detalhes, mas antes, vamos olhar essas imagens aí? Traz pra gente, Richard, essa é uma luta em qual modalidade? Isso é o sandá, né? A parte de luta de competição. A gente levou dois atletas pra essa categoria. Esse é um menino pequeno, na categoria infantil, 45 quilos, primeiro brasileiro dele, primeiro paulista dele, já ganhou paulista, já ganhou brasileiro. É uma revelação nossa aí pra muitos anos. Que demais! Aí é uma categoria de projeção, que é o Everton, ele já é campeão brasileiro mais de uma vez, ele tá invicto há bastante tempo. É uma categoria de projeção chinesa, né? Então, tem uma série de variedades aí de projeção, e o Everton é imbatível nessa categoria. E o sandá é uma luta mesmo, né? Um contra um. É, essa é a categoria de luta do Kung Fu, né? Ela tem chute, socos e projeções. Você pode arremessar, tanto pra fora da plataforma, quanto dentro da plataforma. E vale ponto os golpes que acertam, né? Não diferente de outras modalidades aí. Muito bom! E além do sandá, tem o Ushu. A gente tem outras imagens aí do Ushu. Sim, na verdade, a palavra Ushu significa tudo. É arte marcial em chinês, né? Aí é uma categoria de Taolu, que a gente chama de demonstração, né? Essa é a Laís que conseguiu prata nessa categoria, de mãos livres aí, específica do estilo que a gente pratica. Essa foi a mesma categoria que eu consegui vencer. Essas duas medalhas que estão aqui. É, uma dessas medalhas, e a outra medalha foi essa categoria que tá mostrando agora, que é de facão duplo, né? Aí é você, no caso. Sim, sim. Olha, que bacana! Esse facão, pra quem tá vendo aí, vai levar um susto. Nossa, passa tão perto de você! Como é que ele é? De verdade? Como é que é? Não, tem que ser de verdade, tem que ser de aço. Ele é flexível mesmo, mas ele é de verdade. Tanto o facão quanto a faca. E o fato dele passar perto da gente, torna isso mais seguro. Quanto mais perto a arma de você, mais seguro você tá. Olha só! Diferente. Se você passa ela longe de você, você pode acertar sua perna, você pode acertar seu braço. Ela perto de você, não. Sete medalhas conquistadas neste final de semana, campeonato brasileiro, gente. E indo pra Brasília, vocês levaram quantos mesmo pra lá? Cinco, cinco atletas. Cinco atletas. Como é que é, Richard? Traz pra gente a dificuldade do atleta se manter em modalidades aí fora das tradicionais, né? Que estão aí nos grandes holofotes da mídia, do povo mesmo, futebol, vôlei. Existe aquele sacrifício. A gente sempre traz aqui essa dificuldade dos nossos atletas em outras modalidades, que não essas principais, pra competirem realmente em grandes campeonatos. Há uma dificuldade, sim. Sim, sempre há. A Recorta sempre com a gente lá, mostrando a dificuldade que a gente passa pra conseguir financiar isso, né? A gente, quando consegue a verba pública, a gente utiliza essa verba na maior parte das vezes pra manter o projeto. Mas, por exemplo, pras competições acaba faltando, porque é muita coisa e a gente também não tem a previsão de que competição a gente vai conseguir classificar e como a verba pública você tem que pedir antes. Então tem toda uma burocracia. Por exemplo, uma viagem pra China, hoje tá entre 15 e 20 mil, uma viagem pra uma competição na China. Então esse é um recurso muito difícil de conseguir. Após a pandemia o preço subiu muito e ano que vem já tem mundial novamente. em Emeixã, na China, e começa toda essa luta novamente. Quer dizer, a ida pra lá e essas conquistas também tem muito mais valor quando a gente olha esses bastidores, né? Sim, os atletas fizeram campanha, fizeram suas rifas, fizeram suas vaquinhas pra conseguir participar dessa competição. E aqui eu estou com as duas medalhas que você conquistou nesse campeonato mais recente, que vão te levar pra onde então, Richard? Ah, gente, vou anunciar aqui pra vocês, hein? Estou feliz demais de anunciar. Vou dar um close nessas medalhas lindas. Aliás, Richard, explica pra gente aqui, ó, como é que é na frente aqui essa imagem, né? Essa imagem é o logo da competição, né? Cada ano é um logo diferente e atrás é o logo da Confederação Brasileira. Atrás, então, a logo, opa, a luz aqui pra vocês, ó lá, da Confederação Brasileira de Kung Fu. E com essa conquista, você já tem um convite especialíssimo. É, a gente em conversa com o técnico da seleção, ele já falou que eu estou pré-convidado aí pro Mundial do ano que vem, né? E meixando a China novamente, evento que eu sou o atual medalha de bronze aí, nessas mesmas categorias. Que legal! Então, tem China no ano que vem? Se Deus permitir. Porque, assim, veio o convite, aí depois vêm os bastidores pra gente conseguir chegar lá, né? Sim, vai ser em junho dessa vez, então temos pouco tempo. É, tem pouco tempo. Então, traz pra gente a importância ali, pros telespectadores que estão nos acompanhando, Richard, dessa associação Garra de Tigre, que já está há quanto tempo aqui na cidade de Bauru. E quem sabe, né? O pessoal que está acompanhando, que quer, de repente, colaborar, ajudar também nessa associação, a levar esses... A levar, claro, o telefone da redação, a gente vai colocar pra vocês, inclusive aí, ó, pra você que quer ter mais informações de como pode ajudar aí a associação. Enquanto o Richard fala sobre a importância desse trabalho, já há bastante tempo em Bauru. Sim, é. Você imagina a gente manter um projeto social que vai fazer 30 anos ano que vem, né? Então, foi uma longa caminhada. Imagina quantas pessoas já passaram por esse projeto, quantas... Quanto molecada a gente já tirou de coisa ruim. A gente hoje dá aula pra filhos de crianças que treinaram com a gente, então 30 anos dá tempo de fazer isso, né? Ô, gerações. É, a gente dá aula pra filhos de crianças que treinaram conosco, que tiveram, trilharam um bom caminho na vida, constituíram sua família e hoje levam lá, fazem questão de levar o filho pra treinar conosco. Então, é um projeto que, independente de medalha, a medalha é só a ponta da lança, né? É só a... A consagração desse trabalho, né? Isso, a consagração desse trabalho. Cerejinha do bolo. Mas o bastidor, o nosso maior objetivo, nossa maior importância é continuar fazendo esse trabalho social que a gente já faz há tanto tempo. Demais. Então, você aí que quer ajudar, quer entender muito mais, quer estar por perto também e, de repente, quer colocar nas artes marciais? Alguém? Pode também? Pode ser? Tá aberto? A gente tem vagas em dois, a gente trabalha com aulas direto numa creche, a gente trabalha com aulas no CSU, a gente tá com o núcleo na Unesp, tudo gratuito, só chegar. Demais. 40090402, liga aí pra nossa produção pra você ter inteiramente aí todas as informações. Richard, eu agradeço. Posso levar pra casa? Imagina, não vai levar não. Obrigada, viu? Sucesso pra vocês. Obrigado. Vamos encerrar com aquele cumprimento bacana que você aí tava explicando pra gente, ó lá, respeito acima da força. Demais, gente, demais. Pronto, aí, obrigada, Richard. Vai com Deus, Deus abençoe a todos lá, viu? Amém. Muito mais sucesso, mais medalhas, o nosso esporte tá aqui aberto pra vocês. Muito obrigado. Bom demais, gente. É esporte e é vida. Você vê como a gente aprende, traz muitas coisas pro nosso dia a dia, com o fluo, então, nossa, muitos ensinamentos, né? Incrível, gente. Toda vez que eu vou pra um tatame, eu aprendo demais. E agora tá aqui, ó, mais essa pra você e pra mim também. E agora, no melhor estilo, tudo sobre todos os esportes.